E pra ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer, é isso mesmo, sem aparecer, direto do conforto do seu lar. Curso YouTube sem aparecer. Não perca tempo e transforme sua vida. Clique agora no link fixado nos comentários. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu venho trazer pra vocês mais informações aí do Hello Watch 3 Plus versão 2024. Lembrando que esse smartphone que eu tenho em mãos aqui, ele não é o Hello Watch 3 Plus versão 2024, ele é apenas um smartphone que eu uso e teste aqui no canal, mas serve como base pra que eu possa tirar todas as tuas dúvidas e te esclarecer aí dos melhores smartwatches lançados até o momento pelos chineses. Não sei se terei o Hello Watch 3 Plus versão 2024 em minhas mãos, mas se tiver claro vocês vão ver aqui no canal, tá bom? Lembrando que tem muita gente que tá dizendo que o Hello Watch 3 Plus versão 2024, será que já é o Hello Watch 3, perdão, já é o Hello Watch 4, né? Será que é? Gente, não é, tá? Possivelmente esse modelo vai ser lançado mais pra frente, talvez lá pro final do ano, não faço muita ideia de quando vai ser lançado, mas certamente os chineses vão trazer alguma coisa nova aí que quando trouxerem a gente com certeza vai te mostrar aqui no canal. E claro, trazendo mais algumas informações sobre esse smartwatch e destacando sim umas diferenças importantes que muita gente sempre pergunta pra mim, Fernando, qual a quantidade de fotos, esse smartwatch realmente é bom? Gente, já fiz vários vídeos aqui no canal e mais uma vez, vem trazer sim alguns detalhes aqui, coisa que eu não destaquei em outros vídeos do Hello Watch 3 Plus versão 2024. Uma coisa interessante, já falando sobre a importância em relação ao Hello Watch 3 versão 2023 para o versão 2024, é que o versão 2024, ele sim recebe uma quantidade de fotos muito maior do que o versão 2023. Por exemplo, no Hello Watch 3 Plus versão 2024, ele recebe aí pra mais de 100 fotos. Você pode estar armazenando diretamente no smartwatch. E claro, em decorrência disso, já vai te falando que a memória dele é muito boa, tá? Você também consegue estar gravando áudios aí de longos minutos, isso é importante. Eu lembro que alguns smartwatches, até mesmo esse aqui, por exemplo, esse HW8 Plus, ele tem até gravador de áudio, mas grava pouca coisa. Já o Hello Watch 3 Plus versão 2024, por isso que a gente fala assim que compensa em relação ao versão 2023, é porque sim ele tem uma capacidade maior de armazenamento para áudio e foto, tá? Uma outra coisa interessante, o pessoal sempre pergunta também, é em relação à tela. E aí, a tela do 2024 é melhor do que a versão 2023? Gente, a tela é a mesma, tá? É o mesmo AMOLED. Mas é interessante você saber que, de fato, é um AMOLED de verdade. Tem gente que duvida, mas já quero deixar isso bem claro pra vocês. Já mostrei em outros vídeos aí, que de fato é AMOLED, tem vídeos de colegas também aqui no YouTube, mostrando isso pra vocês, tá? Uma outra coisa interessante, sim, que o versão 2024, ele contém também o assistente de voz, tanto do Google, quanto o Siri da Apple, tá? Em qualquer versão de smartphone aí que você estiver conectando, o comando de voz vai funcionar. Agora, uma outra coisa muito bacana, que o pessoal me pergunta se é verdade ou não. Então, gente, é verdade que o Hello Watch 3 Plus versão 2024, você consegue conectar o seu fone de ouvido direto no smartwatch e você vai se ouvir suas músicas tranquilamente, sem precisar levar o teu celular, porque esse smartwatch, o versão 2024, o Hello Watch 3 Plus, ele sim faz armazenamento de música e armazena bastante música também. Eu tenho certeza que aquela tua playlist básica ali, de quem sabe 20, 30 músicas, ele pode até armazenar tranquilamente. Isso vai depender também muito do tamanho da música aí que você tem, da minutagem. E a gente fala pra você também sobre bateria desse smartwatch. Gente, é a mesma coisa também da versão anterior. 450 mAh, tá? Ela continua durando entre 7 e 15 dias. Eu lembro de um vídeo aqui que até teve alguém que debochou quando nós falamos que é entre 7 e 15 dias. A gente deixa bem claro que geralmente as pessoas que fazem esse tipo de comentário são pessoas que nunca nem usaram esse smartwatch. E se caso chegaram a usar um smartwatch, foi um parecido, mas não foi de fato a versão padrão do smartwatch Ivo, porque esse aqui é um relógio de teste. Se eu praticamente não usar nada, demole, ele vai durar assim até 30 dias, a bateria dele vai durar, tá bom? Em relação a questão de 7 e 15 dias, isso vai depender muito do teu uso. Mas se, por exemplo, você ficar ligando o relógio depois de liga à noite, etc., ou em alguns momentos, ele vai durar mais do que 15 dias, tá bom? Mas assim, entre 7 e 15 dias ele dura tranquilamente. E claro, né, a gente sempre deixou bem claro pra vocês aqui. Todas as vezes que os chineses aí fazem uma versão de smartwatch melhorada, eles melhoram sim, tá gente? Em muita coisa. Duração de bateria, sistema operacional do smartwatch, tá? Muita coisa. Melhor assim, de verdade. A gente fecha falando pra vocês sim que esse smartwatch, o Hello Watch 3 Plus versão 2024, ele compensa também por conta da quantidade de watchfaces que você pode armazenar dentro do smartwatch. É exatamente essas watchfaces aqui que tem nessa versão, bem parecido com a dos outros também, ó. Esse aqui não armazena muita coisa não, assim como a maioria dos smartwatches. como por exemplo a versão 2023, mas a versão do Hello Watch 3 Plus, a versão 2024, ele armazena muitas watchfaces. Às vezes você tem aí várias watchfaces preferidas e você quer deixar armazenado no smartwatch e isso é interessante. Esse aqui, por exemplo, ele armazena somente uma, né? Esse modelo aqui do... dessa versão que eu tenho aqui em mãos, tá? Já a versão 2024 do Hello Watch 3 Plus armazena muita coisa, tá? E pra fechar, minha opinião é o seguinte, pra você que tá chegando agora, quer adquirir um smartwatch, por exemplo, você pode adquirir sim o Hello Watch 3 Plus versão 2024, porque compensa bastante. Existem sim mudanças significativas em relação à versão 2023. Se você quiser esperar aí o Hello Watch 4, aí eu já não vou te dizer se espera ou não, porque não sei de fato quando será lançado esse smartwatch e vai que talvez é lançado somente em 2025. A gente não sabe disso. Mas certamente depois que a Apple aí começar essas movimentações de novos iPhones e tudo mais, novos Apple Watch Ultra, certamente os chineses também vão começar a se movimentar, já trazendo uma versão do Hello Watch 4, tá? Mas a gente não sabe ainda quando será isso, tá certo? Bom, qualquer coisa deixa aí embaixo nos comentários. Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência e com certeza a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.